Olá, crianças! Desejo uma excelente quarta-feira. Vamos iniciar o nosso Boa Tarde. Boa tarde começa com alegria. Boa tarde começa com amor. O sol a brilhar, os passarinhos a voar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Muito bem, Maternal 2! A nossa atividade de hoje será a confecção de um crachá. Mas antes disso, vamos relembrar as nossas vogais? E I O U A E I O U A A E I I O U U Relembramos as nossas vogais. A atividade de hoje será na página 11 da apostila integrado. Iremos confeccionar um crachá. Cada um vai fazer o seu crachá, com o seu nome. Isso mesmo! A tia vai dar algumas dicas de como podemos estar confeccionando esse crachá. Combinado? Iremos precisar de uma folha de sulfite e vamos recortar em tiras. Vamos utilizar somente uma tira. Logo após de confeccionar a tira de papel, iremos precisar de canetinhas ou letras móveis e cola. Com o auxílio do papai e a mamãe, iremos realizar o nosso crachá. Pode ser de canetinha ou com letras, que vocês podem estar procurando em revistas. Depois de ter confeccionado o seu crachá, você irá colar sobre a mesa ilustrada na apostila. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. E até a próxima atividade! Tchau, tchau! Tchau!